António Marcos Almeida a liderar a prova com bolsa em 68 segundos e 30 segundos e 6.830 é o tempo materno à prova de 1.30 e em pista o número 15 de ordem. Para o Brasil, Silvio Teixeira da Silva e Chave da QZ. Silvio Teixeira da QZ. Silvio Teixeira da QZ. Silvio Teixeira da QZ. E cá está em 64 segundos e 46 centésimos. A tirar 4 segundos ao melhor tempo, Silvio Teixeira da Silva pelo Brasil e Chave da QZ neste momento a liderarem a prova de 1.30. Tchau!